Os pesquisadores analisaram 250 códigos genéticos do coronavírus durante quase um ano. A amostragem cobriu o primeiro pico da doença em abril e o segundo entre o final do ano passado e o início de 2021. Segundo a Fiocruz, uma maior carga viral contribui para que a variante se espalhe mais rapidamente. A pesquisa ainda não foi publicada nem revisada por outros pesquisadores. A variante brasileira é apontada pelos cientistas como um dos motivos da explosão de internações pelo país. Em 12 estados e no Distrito Federal, a ocupação de UTIs por pacientes com a doença ultrapassa uns 80%. Para o médico sanitarista Gonzalo Vecina, a forma mais eficiente para diminuir a pressão sobre o sistema de saúde é o fechamento de tudo. Sem um lockdown, sem parar as atividades econômicas, nós vamos perder as vidas pelas quais a economia funciona. Então, primeiro, preservar vidas. Depois, nós vamos tratar da economia.